Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar início ao capítulo 5 de Geografia, ok? Lembrando que é continuando já os vídeos que estão lá no canal, tá bom? Vamos lá! No capítulo 5, o título é As ruas em miniatura. E o que seria as ruas em miniatura? O nome dado a uma representação em miniatura é maquete. Então, as ruas em miniatura são maquete. Mas o que é maquete? O que é uma maquete? Vamos descobrir? Uma maquete reproduz as características de um lugar e também imita o funcionamento do que está sendo representado por ela. Então, nós podemos representar um lugar ou algo através de uma maquete. Nós podemos fazer maquete da escola, podemos fazer maquete de um bairro, podemos fazer maquete de um projeto que ainda será lançado, ok? Vamos lá! A tia vai mostrar algumas maquetes aí para vocês. Diversas formas para usar a maquete. Então, são algumas formas e modelos de maquete que podemos usar. É bem bacana! A primeira, a tia colocou de trânsito, uma maquete de trânsito para explicar como é o trânsito, mostrar o trânsito de um certo local, tá? Então, tem as ruas, o semáforo, tá vendo? As ruas, ok? Bem bacana! Quarteirões, lembra que aprendemos quarteirões na última aula? Quarteirões, esquina, cruzamentos, tudo isso nós já vimos, ok? E isso são maquetes. Aqui, nós temos construções, prédios, casas. Mas, geralmente, uma construtora, quando vai lançar o projeto de um condomínio ou de um prédio, né? Faz, primeiro, uma maquete, tá vendo? Isso aqui é uma mesa, aqui é a maquete de como será o prédio, como será a construção. Então, quem vai comprar, quem tem interesse, faz o quê? Vai lá, primeiro vê o local, vê como que vai ser, vê em forma pequena, miniatura. Se interessar, compra, ok? Esse é um outro tipo de maquete. Aqui, nós temos maquete, localização, ponto de referência. Observando bem, é uma rua, tem as casas, o prédio, mas nela tem um outro detalhe. Tem os nomes, ó, hospital, hotel, tá vendo? Supermercado. Então, quando nós queremos falar ao lado do hospital, lado direito do supermercado, então, ela tem pontos de referência. Lembra que nós também já aprendemos isso, quando a tia fala, olha, a escola fica próxima ao supermercado Master, na avenida fica próxima a um posto de gasolina, então, são referências. Eu poderia fazer uma maquete do quarteirão da escola e colocar essas referências. Vou colocar aqui no final da rua, o supermercado Master, perto de uma pracinha, na avenida, o posto, ok? Então, são formas de fazer e de facilitar. Aqui é bem bacana essa. A imagem é bem antiga, né? Tá um pouquinho até escura e tá escrito assim, conhecer o passado. Muitas cidades vão mudando com o tempo, não é? Tem os homens que vão mudando, não é? Mexendo na natureza, então, vai mudando, modificando. Então, isso é uma maquete de uma cidade como era no passado. Poucas casas, mais árvores, não é? Hoje em dia, está cheio de casa, prédio, comércio, cresceu. Então, existe esse tipo de maquete também. Geralmente, elas ficam em museu. Quando você vai num museu, ela tá lá, daí tem um vidro cobertinho pra não danificá-la. E é de alguma cidade, de como era no passado. E aqui, a tia pegou uma, assim, que geralmente na escola nós fazemos. Que é do sistema solar, que é bem bacana, bem interessante. Tá vendo? Tem as bolinhas, usa-se palito. Monta-se todo o sistema solar. Então, é bem interessante, bem colorido esse. E agora, vocês irão fazer atividades lá, a geografia, a página. 152 a 156, ok? Vocês vão reler, ok? E fazer a atividade. Tchau, tchau, até a próxima.